Responsabilidade diante da própria vida Pela graça infinita de Deus, paz Baltazar, pela graça de Deus Até hoje, o homem se surpreende com a alma humana Olhando-se para os corpos de cada criatura Não se encontrarão diferenças capazes de classificar o ser humano Em bom ou mal Nesse caso, como em muitos outros, deve-se ao espiritismo A explicação que mostra que cada ser encarnado é um espírito imortal Capaz de tomar decisões por si só Sem o concurso de espíritos benévolos ou generosos Os homens, por si mesmos, tomam as suas decisões Decisões essas, muitas vezes infelizes Podendo produzir o mal e até mesmo com repercussões futuras É o caso do homem mau Que é mau por sua natureza íntima Melhor dizendo, pela escolha que seu espírito fez Em andar em uma direção, preferentemente a outra Pergunta-se então Se Deus em si mesmo não poderia impedir a ação deletéria de tais almas É claro que poderia fazê-lo Entretanto, a lei de Deus Promove a educação dos seres pelo próprio ser humano Aquele que escolhe trilhar o caminho do mal Sem o perceber, se faz intérprete de forças educativas dolorosas E todas as responsabilidades do mal Que faz recair exclusivamente sobre si Essa noção de responsabilidade individual Assusta os que preferem achar que Deus Deve suprir todas as necessidades do homem Aqueles que julgam que Deus Deve proteger até as últimas consequências Os que sofrem Como dizem anteriormente A doutrina espírita vem trazer a luz a esse assunto Como há muitos outros O esclarecimento que o Espiritismo nos traz É justamente o senso de responsabilidade Que todos vão adquirindo Ainda que há pouco e pouco Muitos ainda questionarão Onde a bondade de Deus participa do processo de elevação do homem? A bondade de Deus? Responderemos Participa não só nas oportunidades que dá a criatura Mas principalmente na forma como as possibilidades evolutivas do homem Se apresentam Exemplificando O mais perigoso dos Espíritos Que encarnem na Terra Terá seu dispor a bondade da mãe A generosidade dos escritores O carinho dos professores O apoio dos médicos Ele encontrará numa fase da sua vida A oportunidade de pensar em Deus Pelas noções de religião que lhe serão dadas Durante a infância Muitas vezes Até mesmo participará de trabalhos Juntas igrejas De diversos cultos Todas voltadas à educação moral Da criatura Esse Espírito Se não aproveitar o ensinamento Será então responsável Pelo que não fizer A misericórdia, repito Se apresenta, entre outras vezes Nessas horas de participação De pacificação Para as almas Então, meus irmãos Lembramos Nosso Espírito imortal Aproveitará ou não Das lições que recebe Se não os aproveitar Sofrerá Fará sofrer Mas, inegavelmente Caberá a ele Transformar Finalmente a si próprio Em alma de luz Deus também Nos dá essa oportunidade De nós mesmos Nos transformarmos Em alma de luz Por nossos esforços Que Deus a todos nos ajude Abençoe e conduza Agora e sempre Baltazar Pela graça infinita de Deus Tchau 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 Tchau